A Quinta de Otis foi o cenário escolhido para receber durante uma semana o acampamento regional da Associação Guias de Portugal. O encontro, realizado entre 2 e 9 de agosto, reuniu cerca de quatro centenas de guias em representação de 20 companhias do Distrito de Braga, uma de Viana do Castelo e duas delegações estrangeiras, uma de México e outra de Irlanda. Para as guias, este é um dos momentos altos da sua formação. Um acampamento é sempre um momento em que as guias vivem o pleno de ser guia, o pleno de estar com a natureza, de se abstrair de tudo o que no seu dia a dia é tomado como natural e é importante este crescimento com os pares, com a patrulha delas e poderem estar oito dias a usufruir disto e a aprender e a ultrapassar desafios, porque estão longe de casa, porque não estão com os amigos, não estão com os coleguinhas, porque têm que subir mais alto, fazer mais um bocado, é uma etapa de crescimento muito importante. O encontro é também particularmente importante para as delegações oriundas de outras paragens. E é muito importante porque as garotas de México podem ver que em outros países ao redor do mundo, ao outro lado do oceano, há garotas que compartilham seus próprios ideais, seus próprios principais, e encontram alegria, amigas e companheirismo que o guia lhes ensina. O tema do campo é ótimo porque traz o tema dos papéis e dos adultos aos filhos, para que possam trazer o mensagem de casa e o transmitir entre seus adultos, e podemos ensinar do fundo, dos pequenos filhos, e também aprender sobre o rei humana, eles vão ter muito divertido. Nós vamos passar 10 dias em Portugal em total, e as garotas estão emocionadas porque é a sol e quando nós viremos, e quando nós voltamos a Irlanda, foi a sol e eles querem a sol e eles estão felizes. O acampamento foi subordinado ao tema dos direitos humanos, ao qual se associou a volta ao mundo em 80 dias, aventura escrita por Júlio Verne. Temas que conduzem as guias a pensar nas diferenças de cultura de todo o mundo, assim como nos direitos de cada ser humano. Nós tentámos sempre encontrar um tema que tenha conteúdo e que elas consigam estar a brincar, mas ao mesmo tempo a aprender. O tema teve alguma discussão na sua escolha, mas achámos que era um tema muito completo, e que nos permitia, para cada ramo, poder desenvolver coisas adequadas a elas. As abezinhas trabalharem o direito da criança faz-las perceber que há outras crianças no mundo como elas, que se calhar não têm os direitos que elas tomam como garantidos. Ou as escravelas trabalharem o direito da mulher, sem dúvida que faz com que elas percebam que se forem mulheres autónomas, responsáveis, que certamente terão um papel muito mais seguro na sociedade em que estamos. Por isso tentámos sempre ir ao encontro das necessidades delas. Presente na abertura oficial do encontro, o Presidente da Câmara de Famalicão considerou que, com a iniciativa, se aprofundam os valores do guidismo. Trazem muita alegria onde estão, é patente, é visível pelas demonstrações com que nos presentearam há pouco. E é bom também dizer que os temas que aqui trouxeram, esta volta ao mundo em oito dias, se propõem fazer sobre o tema dos direitos humanos. É também uma forma de aprofundar os valores do guidismo. E a Associação Guias de Portugal é conhecida pela forma como defende as suas características, os seus valores, pela forma como afirma aquilo em que acredita. E é mais um grande contributo que uma associação como é as Guias de Portugal dão à nossa comunidade para ajudar a formar os nossos concidadãos, no caso concreto as nossas raparigas, como elas dizem por diversas vezes, que percorrendo estas ações, bebendo esta boa influência, serão melhores cidadãs no futuro. A Associação Guias de Portugal, constituída por raparigas e jovens mulheres, assenta no voluntariado e promove o guidismo em Portugal de acordo com os valores da Associação Mundial das Guias. Baseia-se no método criado por Baden Powell e visa proporcionar aos seus membros a oportunidade de desenvolverem o seu potencial enquanto cidadãs universais e responsáveis. Daqui a todos nós, desde osmetros, Obrigado.